Fala pessoal, PG aqui pra vocês, hoje nós vamos falar um pouquinho, mostrar pra vocês o material novo que chegou aqui na loja, os camarões gighead da Camalesma, material muito top, espero que vocês gostem, vamos lá pra bancada que eu vou mostrar pra vocês no detalhe, valeu! Bom pessoal, estou aqui com os camarões da Camalesma, trouxe aqui modelo 5.8 centímetros, modelo 9 centímetros, modelo 12 centímetros, trouxe até aqui aberto pra vocês terem mais ou menos uma ideia, depois eu vou mostrar pra vocês que eles tem muitas, muitas cores, vou dar uma passeada lá no site pra vocês verem as cores, nós tiramos foto, o que importa aqui eu quero mostrar pra vocês, a embalagem de 5.8 centímetros, ele vem com 1, 2, 3, 4 camarões e atrás tem os dados técnicos da embalagem, aqui dá pra vocês verem direitinho, então ele vem, ele é um tamanho nano, 5.8 centímetros e vem a cor, essa cor aqui por exemplo é a cor melancia, o camarão fantástico, tamanhozinho ótimo, tem pego muito agora pro inverno, é simplesmente fenomenal, vou virar aqui que ele tá meio do fundo da cabeça, né? Então vocês terem uma ideia melhor. O camarão de 8 centímetros, nós temos lá 5.8, tá? Vou mostrar pra vocês aqui ó, eu peguei desses três, mas assim, nós temos lá 5.8 centímetros, 8 centímetros, 9 centímetros, 10 centímetros, 11 centímetros, 12 centímetros, perfeito? Eu peguei 5.8, 8 e 12, mas já até me arrependi porque já vendeu bastante, vou ter que fazer comprar mais, eu vou comprar esses outros intermediários que por enquanto aqui na loja não tem, nós temos 5.8 centímetros, 8 centímetros e 12 centímetros, eu fiz fracionado e vou ter que comprar dos outros que o pessoal já tá pedindo também. A cartelinha do 8 centímetros vem com três camarões, tá? E a mesma coisa atrás vem aqui ó, ele é um 8 centímetros e essa aqui é a cor Tsunami, ó, a cor fantástica, um camarão muitíssimo bacana, é muito bem feito, vou mostrar um detalhe pra vocês e a cartela com 12 centímetros também vem com as especificações atrás e ela vem com duas unidades, tá? E aqui ó, 12 não, desculpa, 10 centímetros e esse aqui é o ferrinho, tá? 10 centímetros, camarão show de bola, tá? Vou mostrar um detalhe pra vocês terem uma ideia de como é a cor desse camarão, acho que dá pra pegar, eu vou mostrar direitinho todas as cores, são muitas cores, todas as cores testadas e aprovadas, depois eu vou trazer o vídeo pescando com esse camarão pra você ver, mas dá pra você ver o detalhe, lembrando que esse camarão o fantástico dele é que você pode colocar na caixa, ele não derrete, não vai te trazer problema, tá? de derreter e te dar problema aí na sua caixa de pesca, estragar suas iscas, estragar inclusive a própria caixa de pesca. O camarão é perfeito, gente, não tem o que falar, o camarãozinho é muito show, muito bem feitinho, muito perfeito, não tem detalhe, não tem nenhum probleminha nele, camarão muitíssimo bom. Vamos lá, eu vou mostrar pra vocês as cores. Bom pessoal, vamos lá, www.espaçopesca.com.br Nós vamos acessar aqui nossa loja, né, pra vocês... pra gente dar uma olhadinha aqui no camarão camalesma, tá? Então, aqui eu já tenho ele, então vai ficar mais fácil. Vou mostrar pra vocês. 10 centímetros, 8 centímetros e 5.8. Vou mostrar o 5.8. Vou mostrar o 10 e vou mostrar o 8 centímetros também. Vou começar pelo 5.8 pra vocês terem uma ideia. Carmarão artificial, tá saindo a 11,99. Hoje, né, que nós estamos gravando o vídeo, não dá pra dizer quando você vai estar vendo esse vídeo. Então, hoje tá saindo 11,99. A carta é linha com 4 unidades. Tem toda a descrição aqui do camarão, pra que ele serve, né, as cores e tudo mais. As cores dá pra gente ver aqui, pra você ter uma ideia, tá? Aqui você tem, ó, camarão, vermelho, dou, chá dourado, red chá, verde transparente, oliva, musgo, natural, mangue, cobre, violeta, tsunami, limão, melancia e ferrinho. As cores estão na sequência aqui também, tá? Então dá pra você ter uma ideia na cor aqui, ó. Ele vai aparecer aqui em cima. Então, ó, vermelho, olha o detalhe, olha o detalhe, o acabamento. Essa foto foi tirada aqui mesmo, tá? Não tem maquiagem nenhuma na foto, é o próprio camarão mesmo. Ele realmente, ele é muito bem feito, ele surpreende o acabamento da camalesma, tá? Fantástico, o tamanho é ótimo pro inverno agora, tá? Essa aqui é a red chá, é fantástica, tá? Verde transparente. Aqui você tem oliva, o musgo, natural, mangue, cobre, violeta, esse aqui é o tsunami. Olha o detalhe desse tsunami, dá uma olhada, pessoal, olha isso. Eu tô louco pra testar eles, eu vou mostrar ele depois na prática, tá? O limão, que é super consagrado, tá? O melancia, olha o detalhe desse melancia, dá uma olhada nesse. Olha que fantástico, o acabamento, a cor, o brilho do camarão. E o ferrinho, fantástico também, olha só. Perfeito, pessoal? 5.8. Nós temos aqui também o 8 centímetros, também tem todas as cores, tá? Hoje, né, tá saindo o 14.99, a cartelinha com 3 unidades, tá? Super barato o preço. Também, aqui embaixo você escolhe a quantidade, né? Tudo direitinho, tem todas as cores, todas as cores que eu comentei lá em cima. A diferença do 5.8 pro 8 centímetros, pro 10, pro 12, é que esses maiores, o olho é preto. O outro pequenininho não dá pra fazer o olho preto. Mas é a mesma cor, o mesmo acabamento, é fantástico, tá, pessoal? Olha só o detalhe pra você ver. É simplesmente fantástico, tá? É primoroso. Então, você tem todas as cores aqui, ó. Olha esse chá, esse verde transparente. Olha só o detalhe desse camarão. Ó, o oliva. Olha só. Perfeito, musgo. Esse aqui é o natural. Dá uma olhada. Primoroso, né? Primoroso, primoroso, tá? O violeta. Tô mostrando detalhes de outros que eu não mostrei lá no outro, né? Então, fica mais fácil pra vocês tarem uma olhada. E também temos aí o de 10 centímetros, tá, pessoal? 10 centímetros aí com duas unidades. 13 e 20 cada cartela com duas unidades. E também tem todas as cores. Todas as cores aqui. O link tá aqui na descrição. Deu pra você ter uma ideia aí das cores. É simplesmente fantástico. Camarãozinho muito bem feito. Eu vou trazer um vídeo pra vocês depois mostrando ele aí, pegando o peixe adoidado. Tá bom? Espero que vocês tenham gostado aí do camarão que chegou aqui na loja. É isso aí, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. O camarãozinho é fantástico. É muito... Como vocês viram, é muitíssimo bem acabado. As cores são fantásticas. Lembrando, agora nós vamos pra água. Nós vamos testar esse camarão. Vou mostrar pra você a eficiência dele. Com certeza vocês vão gostar demais. E o precinho aqui no Espaço Pesca www.espacopesca.com.br Tá fantástico. Tem um link na descrição direto lá pros camarõezinhos. Valeu? Valeu. Um abraço, pessoal.